Pra tudo exposta, pra tudo exposta, pra tudo exposta, pra tudo exposta Então agora vou chegando na rima, tô batalhando com a mina Então sabe aqui não vou desgulachar, vou mostrar disciplina Então você sabe parceiro, agora eu vou te esclachando Então na rima aqui você sabe eu chego a te derrubando Na boa mano, eu falo aqui pra você nesse proceder, não atacou porque tá com medo e de mim tu vai perder Então na rima você é ruim, ainda por cima não passa de um retardado Então parceiro na rima, eu vim até aqui, eu posso ser retardado, mas no mínimo eu sou MC Eu sou MC, agora vou chegando na rima, então parceiro você sabe que aqui agora eu chego por cima Você chega por cima e eu falo pra você, chegou por cima, só que agora eu vou derrubar Você não aprendeu, mas eu mostro aqui detalhe por detalhe Pegou em bomba, pegou em bomba, pegou em bomba Então agora chegando na rima, agora você sabe eu vou te matando Então na rima aqui seu pescoço eu vou dessa pano Então parceiro agora não tenha, agora desempenha Porque eu não quero bater em mulher, não vou parar na Maria da Penha Você não vai bater em mulher, eu falo aqui pra você Isso é batalha de rima, é MC contra MC aqui no proceder Você não entendeu? Eu falo agora pra tu quer me matar Vem aqui que agora eu mostro, mano, tu vai tomar no c... Que vai tomar, mano, sim... Que vai tomar, mano, sim... Que vai tomar, sabe, né? Então parceiro na rima, agora eu chego sozinho Eu vou mandar você do mundo, mas no corro Manda você treinar mais um pouquinho Agora é checar no MC na rima Que sabe que eu chego detonando Eu vou treinar mais um pouquinho E eu falo pra você, treino um pouquinho E mesmo assim eu sou melhor do que você Parceiro na rima, agora eu sou humilde e você não tem Parceiro na rima, não sou melhor do que ninguém Porque aqui, cê sabe, é humilde e na rima você é menina e só vive é de chiquilique Mano, eu falo pra você e eu chego nesse proceder A humildade, meu querido, aqui guarda pra você Porque é onde eu sei, aqui é uma batalha Se não ataque porque é retardado e tá com vergonha nessa cara Então parceiro, agora na rima você não se engana Você é uma menina bravinha na rima, eu quero ver que você faz a mesma coisa na cama Mas eu falo pra você e eu chego nesse freestyle Se for pregar cama, que nem você, precisa pegar gostosa nesse baile Mas eu prefiro virar letrica não, mas eu prefiro virar letrica do que pegar você Marulho pra batalha Máxima falta de respeito Fala no cu do mundo Fala no cu do mundo Fala no cu do mundo Pra tudo exposta, pra tudo exposta, pra tudo exposta, pra tudo exposta Se eu chego nesse proceder eu vou mostrar para você que não tem ataque Porque comigo aqui tu vai perder Você não sabe improvisar E eu falo pra tu, sou novata nessa merda E mesmo assim, mando o melhor que tu Então, parceiro, na rima, agora eu vou chegar Se chegar, mas um pouquinho perto eu vou é te beijar Eu quero me beijar Eu quero me beijar Pra você aqui, nesse procedimento E me beijar que eu dou um soco na tua cara Não proceder Eu vou amando Eu falo pra você, tem uma disciplina Você não tem, por isso que aqui você vai perder Então, parceiro, na rima, agora se transforma na besteira Você vai me dar o mundo, mas é você que para na esteira Então, agora é chegando Então, na rima, que cê sabe que eu chego te ensinando Eu vou pra estrela e eu falo aqui, nesse procedimento Realmente é melhor malhar do que vim escutar você Sou mina realmente no baile, mas respeite o procedimento Você é uma mina, na rima é sem treta Pra mim, pra eu poder pegar você, eu enfiava um saco na sua cabeça Você não precisa enfiar um saco na minha cabeça Até onde eu sei, eu não falei que pegava você Porque eu não pego na boa, mano Eu falo pra você, nesse procedimento Vou dizer de novo, preciso pegar uma gostosa Do que vim pegar você Então, parceiro, na rima, você agora não se confunda Se botar cedo na minha casa Vai Não, o cara tava ganhando Então, parceiro, na rima, agora me perdi na batalha Eu olhei pra trás, vi a viatura e perdi minhas palavras Mas aí, parceiro, agora continuou Você perdeu suas palavras e eu falo pra você Mas que palavra, todo mundo bem aqui, no procedimento Mas na boa, mano, eu falo aqui para você Não tem ideologia, mas agora eu ensino ela pra você Então assim, agora sim, eu boto você na linha Agora a gente tá apanhando, agora tá começando a ficar quietinha Agora é chegando Então, mina, é a sua primeira vez, então pode chegar agitando Não, é a primeira vez que tô aqui Eu falo aqui para você proceder É porque é foda vir aqui sem conhecer ninguém, nesse proceder Mas, na boa, meu filho, eu falo agora pra você Nesse detalhe, eu não tô com medo É porque simplesmente eu fiquei mais fera no freestyle Então, na rima, continuo aqui no proceder Eu também não conheço, mas tô continuando batendo em você Então, agora é na maldade Eu tô ligado que a galera vai puxar pra você apanhar mais nesse terceiro round E aí, velho, terceiro round Terceiro round Então, agora é terceiro round Então, cê sabe aqui, agora eu cheguei na maldade Então, agora, parceiro, você escuta Então, aqui na rima, cê sabe pra ganhar de mim Vai, estuda Mano, eu vou estudar e assim eu falo pra você Vou estudar e uma pesada na tua bunda no proceder Porque você não sabe rimar nesse proceder E uma coisa que cê não tem é ataque pra mim defender Então, na rima, agora eu não marmelo Já falei pra você que ficar longe não chega muito perto Agora é falando E você na rima tá querendo Então, você tá gostando Mano, eu não tô querendo ir Eu falo pra você de novo, mano Prefiro pegar uma gostosa do que pegar você Caralho, velho Na moral, eu falo aqui no proceder Vem que essa despeca, eu vou bater em você Então, parceiro, agora não se engana Vai bater em mim, parceiro, não Não se engana Então, agora é chegando Não vou falar Uma rima aqui, agora eu não vou mandar Mano, na moral, eu falo aqui nesse proceder Tá falando isso aqui porque Pra mim, cê vai perder Você não sabe improvisar Eu falo agora pra você Não vai improvisar porque você é aqui que vai perder Então, assim, na rima é sem caô Uma mina que é fêmea Agora é uma fêmea, é um gravador Então, na rima eu cheguei Então, na rima que sabe que eu vou te detonando Ô, meu querido, você é idiota Como é que ia escutar um rap se não tem gravador? Essas lorotas, na moral, eu falo aqui para você Como é que vai escutar um rap se não tem nenhuma merda de UCD? Melhor resposta Então, parceiro, agora eu proceder Eu sou em Messina Batalha em qualquer lugar Não precisa nem ter CD Então, pra você escutar eu falo e repito Porque aqui na rima é MC Papito Eu falo que para você chegue nesse proceder Como é que a baltagem ia ser conhecido Se ele não tivesse nada pra esconder? Você não sabe falar Eu falar aqui para você Ele travou o CD E você fez o que no proceder? Então, na rima é no proceder Ah, eu tô fazendo aqui Eu tô ganhando de você Não, agora é chegar na maldade Você sabe que eu te matei aqui no terceiro rádio Mano, na moral, eu falo aqui para você Você desiste, você é muito ruim nessa merda, mano Vai aprender? Na moral, eu falo aqui nessa porra Você não sabe rimar porque você só manda rima Boa! E aí, meu barulho para o terceiro round?